As placas alertam, pare e vire à direita. Mesmo assim, a maioria dos motoristas faz o inverso do que mostra a sinalização. Parece que realmente não existe respeito algum. Não respeito, não adianta. No momento, pode vir aqui agora do lado aqui, ó. Eles já estão passando, e a placa é para a direita e a esquerda. Ricardo tem comércio próximo do local. Ele relata que já presenciou vários acidentes, ocasionados principalmente por imprudência dos condutores. Está sendo uma esquina muito perigosa. Ninguém está respeitando sinalização. Então, acho que está na hora das autoridades do trânsito fazerem alguma coisa para melhorar aqui. Porque eu também tenho ponto comercial. É muito difícil na hora do rush, do pessoal estacionar. É ruim para pedestre atravessar. Segundo o representante da Guarda Municipal, ao fazer o retorno, os motoristas perdem alguns minutos, mas ganham em segurança. Apesar de as pessoas, em tese, achar que estão perdendo um pouco de tempo para fazer a rotatória, né? Que é pegar direito e fazer a rotatória para, em seguida, retornar para a ponte. Mas é um tempo que perde-se, entre aspas, de um, dois minutos. Mas que se faz toda a manobra na via com bastante segurança, não causando risco a si próprio e as pessoas também, e a outros condutores de veículos que transitam naquele local. Mesmo com a placa indicando qual destino o motorista deve seguir, ele ignora e comete a infração. Uma atitude vista constantemente. Eles não respeitam a gente. A gente vem passar de bicicleta aqui na frente. Do carro, não para. Já foi realizado um trabalho de orientação aos motoristas no local. A Guarda Municipal efetua a fiscalização e os condutores que cometem infração estão sendo autuados. Ficamos ali uma semana orientando e agora nós não estamos mais orientando. Nós estamos lá fiscalizando em determinados horários do dia. Estamos até fazendo algumas filmagens, gravando ou tirando fotografias. E os veículos que estão cometendo infrações estão sendo todos eles notificados. Está dando uma média mais ou menos de 30, 40 veículos cada vez que a Guarda Municipal vai fazer a fiscalização local. Contudo, os motoristas não estão respeitando as normas. Para as pessoas que convivem com essa situação, uma preocupação diária. Em seguida, está tendo casos de atropelamento aqui nessa esquina. Porque não estão respeitando nada, nada aqui. Então está na hora de ser feito alguma coisa.